O porco não tá falando? Ele tá que tá ficando. Nossa, meu... Meu jogo tá travando, véi. O meu também tá. De novo, moleque. Caiu um cara aqui. Meu jogo tá travando tudo, véi. O meu também. Por que que tá travando, senão? O meu tá liso. O meu também. Ah, vocês tem PC bom, né? Tá tudo travando, véi. Vamos morrer desse jeito. Passou dinheiro no Héctor? Sei, cara. Ah, é falta de memória, eu acho. Vendo um boletim online... E aí, pô, já sei o nosso de todos os estados. Mas eu não sei meu IDNM aqui. Não tem nenhum boletim na casa? Não. Meu Jesus do céu. Alguém já morreu. Tá travando tudo o meu jogo, véi. Ó, mata logo o brisola. Fala assim, vai tocar uma. Vai tocar uma, velho. Quem que é esse? Gente de brisola tem um vídeo na internet. Tá pronto? Pronto pra lá. Vai. Ixi, já ficou pra trás. Não adianta. Ah, rapaz, eu vou ganhar isso aqui, ó. Ah, meu Jesus. Pra mim, você tá lá atrás. Ó o ar-drop ali na esquerda. Bora lá? Ah, acho que meu carro é de rarinha. Já vai rar-drop aí, então. Ih, filho. O meu carro fica grudado no chão. Mas cuidado não é levar a coxinha, hein. H, V, Z. Aí, ó. Rampa aí, ó. Vai, né? Vai dar merda, hein. Vai dar merda. Ah, tem aquele mais alto aqui, ó. O Rony já cunhinha. Nhinha. A bomba, amor. Ó uma motinha ali, Rony. Estão chegando. É uma moto e uma caminhonete. Vai, vai. Ó o carro lá em cima, amor. Ó o carro lá em cima. Nossa, muito tiro. É muita gente. Tem que ficar no carro. Entra no carro, Rony. Morri. Patrícia já foi. Entra no carro, Rony. Mas por que muito tiro, filho? Chugou por gente atrás. Dá lá um monte de gente. Ah, tá. Mas tem que pegar esses que estão aqui embaixo. Mataram minha mulher. Não pode deixar barato. Vão dar uma motinha, morreu. Tem mais um ali embaixo. O cara tá indo na aberta ali, mano. Olha os caras indo na aberta. Aham. Só que tem gente lá em cima. Tem cara lá em cima. Podia que ele cai lá em cima na montanha, dois. Peguei um. Vem, cadê vocês? Vamos botar um pouco. Entra. Olha a bomba. Olha a bomba quase caiu na minha bomba também. Olha um cara ali embaixo. Vai, 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 vai. A bomba vai cair aqui, mano. Sniper não. Onde tem, Rony, a bomba? Uma cutinha. Olha o cara ali. Aonde? Ali, na montanha. Na esquerda. Verdade. Troca aí, troca aí. Tem outro, tem outro. Nossa, eu fui lá embaixo da montanha. Vem, Rony, vem. Tira a cara, tira a cara. Boa. Meu, que time free. Lá embaixo. Aonde? Lá embaixo? Calma, calma. Se espalha. Tem um time lá embaixo? Tem, tem. Eu tenho ali no carro da colheita. Ó, tem um carro lá, ó. Cuidado as costas. Olha alguém as costas. Tem um sozinho lá. Não, não, é três. Três ou dois. Deixa o carro. Estamos sem carro, nós. Não, calma. Eu não vou invadir, não. Eu não vou invadir, não. Só tô vendo onde... Mas, mas, estamos sem carro? Tá, só vou matar esse e eu volto. Mas, tem mais, velho. Não tem como não. Perdi de matar o... Tô indo, tô indo. Pega a cover. Pega a cover. É dois, é dois. Pega a cover. Ih, acabou a gasolina. Nem vi. Tô chegando, Lima. Pega a cover. Entra aí, Lima. Tem na direita, Lima. Tem na direita também. Tem na direita. Tem mais na esquerda, Lima. Tem na direita também. Não tem, então. Entra aí, entra aí, entra aí. Vai. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu ver. Eu tô com 88, Lima. Segura, 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 segura. Tem que fazer luta. Tem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aí, entra aí, entra aí. Tem um cara ali, ó. Não, tem um time ali. Isso. Calma, calma. Viu, viu você. E as suas costas? Como é que tá? Boa. Tá. Quer outra? Pera aí que eu vou morrer. Me dá a cover. Não, tem cara aqui na costa também. Tá, vou chegar aí. Deixa eu chegar aí pra me curar. Ai, explodiu o carro aí. Tá, sai daí, sai daí. Eu ia morrer, velho. Errei todos os tiros no cara. Tem mais de cara ali. Na indo pra frente, tem mais de cara aí. Tá, só fica dentro do trailer e segura. Pô, esse carro aqui explodiu. Acho que eu morro. Não morro, não? Será que eu morro? Tá, tá, tá ruxando, tá ruxando. Sai daí, sai daí. Segura pra trás rápido. Ai, ai. Deu dano ne mim, velho. Tô vendo eles. Forre aqui, vai, porre cá. Tô indo. Tem caindo. Granada. Calma. Boa. Deixa eu me curar. Pega a cover aqui. Você tá sozinho aí. Você que jogou esse bagulho aí? Aham. Valeu. Pega a cover, Nimo. Tô quase curado. Ó, tem um carro vindo. Não, não atira, não atira. Tá, tá, tá. Ei, vamos correr assim. Calma, Lima, calma. Aqui é bom... Ó, vai explodir o carro. Vai dropar aqui, Lima. Boa, boa. Ó lá, tão tretando, Lima. E agora? Vem, vem, vem. Não, não, não morre, cara. Tá, tá. Puta, tretaram feio lá, Lima. Vamos, então. Ah, vamos, velho. Se tiver. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Calma, calma. Vamos junto. Eu matei muito carinho aqui embaixo. Aqui, ó. Até tem um ali. Peguei um, peguei um. Tem outro. Tô sem carro. Tô sem carro. Boa, boa. Mas tem carro. Deixa eu entrar ali pra pôr um capacete. Nossa, olha aí que é lute. Tem um, dois aí que eu dei double tap. Agora nós faz loot pra caramba. Fora os loot que tem lá. Mano, olha aqui é loot, velho. Mano, colete do bão. Magic King. É o que eu dei double tap. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end of you. After all that we've been through. This ain't the end of me. All the things that I could be. This is the end of you. After all that we've been through. Ah, eu não catei gasolina. Tinha lá no loot. Deixa eu cata a gasolina. Pera aí. Ah, tem carro aqui. Fui pra cima. Tá indo pra cima de C? É um só. É um só. Vai levar do botep. Espero chegar. Tem um só o caralho. Tem mais. Volta, volta, volta. Tem mais. Pega a cover, pega a cover. Aí faz carinho. Tá. Cadê embaixo de tudo? Tem um subindo. Pega, pega eles. Tá do seu lado. Tem um subindo. Tem bem em cima. Aí em cima tem um. Tá, pega. Eles viraram pra você. Pega. Tem um aí em cima já. Tá, cuida. Peguei o de cima. Tem outro aqui. Tá, pera aí. Fica aí, fica aí. Ai, tem mais um aqui. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô de boa, se cuida. Tô de boa, só tem mais um. Esse coletão salvou, hein? Só tem mais um, lembra? Ele tá ali no outro morro. Se eu tiver a chance, eu pego ele. Pera aí. Tá embaixo? Tá embaixo. Eu tenho que pegar o capacete de reserva, mano. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar só um aqui, porque esse gás é foda. Mano, mais colete, reserva. Ah, já tem o capacete de reserva, já. Beleza. Porra, sim, bora. Ó o gás. O gás tá doendo. Vambora, vambora, vambora. Nossa, doendo demais. Eu tô morrendo. Ih, eu peguei o carro do cara, mano. Tá mais destruído que o meu. E agora? O meu tá lá em cima. Vou lá pegar o meu, na hora que eu me recuperar. Já é? Na hora que eu me recuperar, dá pra pegar. Tem que ver se tem as gasolinas também ali. Ah, eu já tô suave de tudo. Não, eu não tenho gasolina. E esse carro aqui também tá só o pozinho. Já sei, eu vou jogar um capacete dentro do carro lá e vou pegar a gasolina. Aí. 70 segundos pra tu fazer isso. Tá, vou lá, rapidão. Ah, não, aceita aqui, aceita aqui. Tá, meu carro tá aqui, ó. Preciso de gasolina. Esses caras têm gasolina, não é possível. Mas me passou no skill agora, seu viado. Nossa, eu peguei os dois de lado aqui, eu não matei, mano. Depois eu matei. Passa aqui, achei esse carinho. Pera aí, mano, pera aí. Achei a gasolina. Tá tudo subindo aqui já. Tô indo aí. Deixa eu só me curar. Não treta. Tem gasolina, beleza. Ah, tá tudo subindo. Ah, eu falo pra não tretar, esse viado já tá atirando. Tô com pouca vida, viu? Não vou poder te ajudar agora, não. Não tá na merda aí, quatro dias já. Tão aí na frente, né? Ah, tô vendo, tô vendo um. Matou, né? Matou, né? Tá na merda. Tô vendo. Tá correndo, tá correndo. Pega ele. Tem mais um aí. Tem mais um aí. Tem mais um aí. É, mais um aí. Tô com pouca vida. Sai daí, ó. Sniper. Hum, o carro ficou na terra, tá ligado aí. Tá. Acho que é bom você buscar aí. Ainda vai precisar de dois carros. Hum, mas eu vou morrer, tá ligado? Tá, mas eu te levo lá, sento nele e sai. Eu não entendo. Amor, desliga o seu fone ali. Tô gravando aqui. Amor, desliga o seu fone ali. Tô dando retorno. Não, que morre logo. Vai ganhar. Bota. Ó, morreu dois. Ih, Lima. Morreu três pro gás. Tá aí, estão aí embaixo. Tão aí embaixo, dois embaixo. Tô vendo um já. Tem ninguém lá. Não, hein. Não é perguntar. Tá aí. Tá, não, não. Você tá avaliando. Não diga nada. Vamos só cada lado. Não, não tem granada. Não, não tem granada. Eu também tenho. Eu também tenho um louco. Peraí. Eu também tenho granada. Cuidado a hora que você for. Ó, tô vendo um deles. Cuidado. Tá chumbado um deles. Você tá longe? Não, calma, 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 calma. Nossa, ele tá com uma granada em mim também, velho. Deixa eu sair daqui. Quase morri pra granada dele. Você tá sozinho, hein. Cuidado os dois te acertar, viados. Tem um de sniper. O maluco chumbou eu na granada? E aquele carro lá, mano? Ah, tô vendo. Ah, eu tô vendo, velho. Calma. Acertei um deles. Ai, ai. Como esse cara me acertou, velho. Calma. Mas aí você é deles, rapaz. É deles? Não, porque a coisa vai ter que meter o rush. Deixa eu me curar já. Nós temos a proteção dos carros, mano. Tão vindo, tão vindo. Deixa um deles vacilar que eu já pego aqui, ó. Pega a cover. Peguei. Aí, já era. Tô vendo, tô vendo o outro, tô vendo. Peguei a cover. Já era. Oxe. Quem aguenta nós dois, filho? Que isso. Peguei. Seja que eu já vejo. Seja que eu já vejo. Obrigado.